Viajando no Tempo e Tocando Corações Não importa se eu tenho você comigo Por você faço tudo Pode crer no que eu digo Sou feliz e nada mais interessa Não vou ser triste e nem chorar Por mais ninguém Esqueço tudo até de mim Quando estou perto de você Eu fico triste só de pensar Em te perder O nosso amor é puro Espero nunca acabar Por isso, meu bem, até juro Que nunca em nada mudar Mas se ficar um só momento Sozinho, sem te ver Eu fico triste só de pensar Em te perder Sou feliz e nada mais interessa Não vou ser triste E nem chorar por mais ninguém Esqueço tudo até de mim Esqueço tudo até de mim Quando estou perto de você Eu fico triste só de pensar Em te perder O nosso amor é puro O nosso amor é puro Espero nunca acabar Espero nunca acabar Eu fico triste só de pensar Só de pensar Em te perder Em te perder Em te perder Em te perder Eu fico triste só de pensar Não vou ser feliz e nada mais interessa Eu fico triste só de pensar Eu fico triste só de pensar Eu fico triste só de pensar Em te perder E aí